Entre as décadas de 50 e 60, ficaram prontos os programas espaciais para as audaciosas viagens pelo cosmos. Primeiro as viagens experimentais para colher informações que seriam depois seguidas pelos astronautas. Aqui eles testando os mecanismos. O objetivo é a Lua. O programa soviético Luna fez as primeiras fotografias do lado oculto da Lua em 1959. E a primeira aterrissagem lunar em 1966. Os programas americanos Ranger tiraram 17 mil fotografias. E a nave espacial Surveyor colheu informações sobre a superfície da Lua. Em 1970 os soviéticos lançaram este estranho veículo. O Lunocode 1, que executou a análise do solo lunar se autodeslocando por vários quilômetros de terreno. Esse lançamento experimental mostra a potência e o tamanho do foguete que levará os primeiros astronautas à Lua. Outras experiências para a viagem lunar são esse foguete para um só homem. Essa máquina voadora esquisita para testar a estabilidade do módulo de pulso. E os testes de injeção do módulo de comando. Nos voos preliminares em torno da Lua, os astronautas descobrirão novas crateras. Quando pisarem na Lua, já conhecerão sua superfície. Livre da gravidade, Frank Borman paira acima da superfície lunar e tem essa extraordinária visão da Terra. Em outro voo de treinamento, o módulo lunar desce e entra na órbita lunar, mas ainda não pousa. Em julho de 1969, Armstrong, Aldrin e Collins são escolhidos para a histórica missão à Lua do Apolo 11, um grande passo para a humanidade. A Terra vai subindo por trás deles. O estágio da separação é bem sucedido. Depois das fantásticas fotos dos primeiros astronautas na superfície da Lua. Enfim, a difícil decolagem. A entrada na cápsula espacial. E a volta para a Terra. Um triunfo para os três astronautas. Só falta agora a fase da quarentena. Os soviéticos põem o primeiro homem no espaço. Os americanos põem o primeiro homem na Lua. Dispositivos cada vez mais complexos colhem dados sobre a Lua e os outros planetas do nosso imenso universo. Ao que se sabe, a Terra é o único planeta onde existe vida. São fatos e personagens que marcam o século XX.